e aí quem tá aqui galera e aonde nós estamos onde nós estamos o cascais estamos no hospital galera estamos no hospital a carina passou mal não foi carina tá com febre ele deu 39 graus de febre hoje e na semana ligando para o saúde 24 e mandar para a empresa dela aqui sabe nós estamos aqui espera né eu e minha mãe natalia tá lá dentro com ela só pode entrar uma pessoa entendeu eu deixei aqui ó e aí a e aí deu mais não galera é não gravei mais nada só gravei um pouquinho lá no hospital, mas lá na porta e minha mãe. E depois saímos de lá. Ficamos lá uma hora, uma hora e tal, né? Uma hora e meia, mais ou menos. E levei minha mãe agora em casa. Agora são três horas da manhã, pra você ver. Três horas da manhã. E... Meu, eu tava no lixo. Foi, a Nathalia me ligou, Carina, deu febre. Hoje, durante o dia, ela ficou todo, o dia ficou meio mal, né? Ficou assim, um dia cansadinho e tal. É... Até naquele vídeo que a minha mãe abriu o presente. Vocês podem ver que a minha mãe até comentou, né? Que ela tava meio cansada, mas ela tinha acabado de dormir também. E depois ela deu febre. Ela deu... Foi 38, né, Nathalia? Quase 39. Aí nós demos a ela benerom, parecia que tá mal. Que aqui é o que dá pras crianças. Aí nós demos a ela benerom e era oito horas da noite, né? Demos a ela benerom e eu fui pro lixo com a minha mãe, depois a febre dela baixou e tal. Só que depois ela dormiu, depois voltou a 39 graus a febre, 39 e depois já não o achava. Ficou tipo uma hora, uma hora e tal a 39 e já não podia dar mais remédio, porque nós já tínhamos dado o benerom, né? Podia intercalar com o brufem. Só que, mano, hoje em dia com o bagulho aí, vocês sabem que não pode, né? Tá dando brufem, você fala que não pode dar brufem. Aí o que nós fizemos? A minha Nathalia me ligou, saí do lixo, nem terminei o vídeo do lixo. E vocês viram hoje mais cedo no vídeo do lixo, o que aconteceu. E... Vim embora. Cheguei aqui em casa. O carinho tava com 39 e tal, 39.3, né, Nathalia? Que ela deu, chegou a dar de febre. É muita febre pra uma criança. Nós ficamos assustados, né? O que que eu fiz? Liguei pro Saúde 24. Saúde 24 é a que a gente tem sempre que ligar. E lá, meu, eles perguntaram todo o sintoma que ela sentiu e tal. Ela não tinha nenhum sintoma do vírus, né, do bagulho, que eu nem gosto de falar o nome. Só tinha febre mesmo. Aí, o que ela fez foi encaminhar nós pro Cascais, pro Hospital de Cascais. Né, Nathalia? Aí, o Saúde 24 encaminhou a gente pro Hospital de Cascais, falou que a gente ia até lá. Aí, nós levamos a Karina lá no hospital, eles analisaram, olharam o ouvido, olharam tudo e passaram mais um remédio, né? Passaram o brufem e passaram o brufem. E aí, a médica lá também falou, não, ela não tem o bagulho, não, porque quando tem o bagulho, a febre não baixa. Febre fica persistente, sabe? E em crianças, assim, também é difícil dar sintomas com o bagulho, entendeu? Em criança de 4 anos. Aí, o que ela falou? Ela falou, pai, não podemos fazer muita coisa, é intercalar o brufem com o Benerol. De 4 em 4 horas, por exemplo. Dar o brufem, que é o paracetamol, pois 4 horas depois, se tornar da febre, aí já dá o brufem. Aí, depois intercala com o paracetamol. Quem é daqui de Portugal sabe desse esquema que eles fazem aqui. E, meu, é isso. Aí, agora, tá aqui os remédios, nós comprando tudo, vou mostrar pra vocês que eu não tô brincando. Eu tinha comprado o brufem, que é o Benerol, tá vendo? Aí, eu tinha comprado só o Benerol, que é o paracetamol, tá vendo? Eu dei a ela 8 horas da noite. Eu até abri, ó, vocês podem ver a data que eu abri, dia 19, tá vendo? Foi ontem, que eu sempre anoto a data que foi aberta, né? Porque esse aqui dá 1 ano, por acaso. Esse dá 12 meses depois de aberto. Tem os que dá 6 meses. Aí, beleza, eu comprei esse, demos a ela, mas depois piorou. Aí, agora, passou o brufem, entendeu também? Aí, eu comprei o brufem também, tá aqui o brufem, pra intercalar. Mas, por enquanto, ela não tomou nada, porque lá no hospital, eles tornaram a dar ela mais paracetamol. Eles tinham dado 8 horas, era 1 hora da manhã, já estavam no horário que podiam tomar de novo. Aí, eles deram o paracetamol ao hospital, mas foi bom no hospital também, que eles olharam barriga, olharam tudo, né, meu amor? Só a Nathalie que entrou com ela, não podia entrar mais pessoas. Olharam o quê, meu amor? Olharam tudo, meu amor. Olharam o ouvido, olharam barriga, olho, olharam tudo, galera. Entendeu? Se tinha inflamação, porque, às vezes, essas inflamações... E a Karine, quando era criancinha, quando ela dava essas febras, às vezes era garganta, às vezes era otite, né, ouvido. Sempre dava essas coisinhas, entendeu? E pronto. Só que, hoje em dia, tem outra opção, né, esse bagulho aí, né? Mas a médica falou que isso, ela não tem sintomas disso, não. Claro, que não fizeram o teste, né, Nathalie? Mas é o que ela falou, se a febre persistir três dias, entendeu? Vai tomar o remédio, se persistir a febre, aí a gente tem que voltar no hospital. Aí ela falou pra gente levar ela de novo no hospital, que aí tem que descobrir de onde tá vindo a febre. Fazer o quê, né? Agora pedir adeus, vai melhorar, né, meu amor? Vai. Vai melhorar. Entendeu? É isso, galera. Essa bebezinha tá do dói. Ele tá dormindo na sala, né, o povo, né? Também vou dormir aqui, ó. Dormindo não, né? Agora ninguém dorme. Agora ela passou o sono também. Mas agora tá bem, galera. Nossa, quando eu cheguei do lixo, a bichinha tava ali, né, Nathalie? 39 graus de cap. Nossa, mano, eu nem filmei, galera. Nem filmei essas coisas, nem tinha cabeça. Nós só peguei e levei lá. Eu tive cabeça no hospital ainda pra começar a gravar, porque eu tava lá do lado de fora sentado esperando, eu e minha mãe lá. Né, filhota? Mas graças a Deus, agora já tá melhor. Tô bom o remédio, né? Cuidado. Pra não fazer molhar muito essa roupa. A mulher chegou a dar 39 graus. Ela nunca deu 39 graus de febre, né? Nem quando ela é pequena, nunca deu, né? Ela sempre ficava assim com 38, né? Foi por isso que nós assustamos, galera. 39 graus de febre. Ainda ligamos logo pra saúde 24, entendeu? Falando com a mulher. E quando ela falou, tem que ser febre? Falou que a médica falou. A médica falou, crianças assim, é normal ter febre. A médica falou isso. A médica falou, ah, Carlos, uma criança de 4 anos pode ter febre por vários motivos. Agora o que vocês têm que fazer é esperar e se continuar... Não, conhece não, filho, que eu tô mal tampando. Se continuar a febre, se continuar a febre, tem que levar lá de novo pra descobrir de onde que vem. Porque às vezes... Não, mas tá torta a tampa. E se pôs assim, vai tornar água, entendeu? Pode ser um vento, põe um vento frio, já dá febre. Criança dá febre, filho. Assim. A gente não sabe o que que é. Você viu que esse tempo, como é que fez a mudança louca esses dias? Mano, um dia desse tava 30 graus, galera. Vocês viram a nossa costura queimada e hoje já tá 15 graus, 10 graus. Entendeu? Parabéns, a gente tá até peidando. Emoção. Entendeu? Bom dia, galera. Carina não conheceu, febre ela não teve não, né? É, já tá hoje. Outro dia, galera. Por acaso não teve mais febre, mas hoje ela recamou dona gargantinha, tá recamando dona garganta, né? E... Meu... E a médica olhou a garganta dela um todo dia, Zanathália, né? Meu Deus, ela não olhou bem. Não olhou? Aí hoje eu falei, desde daqui que eu vou olhar essa garganta. Galera, eu vou mostrar pra vocês, é meio nojenta a garganta dela, porque é uma garganta, mas vocês vão ver que é absurdo, mano. Ela foi no hospital, eles olharam a garganta dela e falaram que tá bem e não tá. A garganta mexida, tá toda inflamada. Vou mostrar pra vocês aí. Olha o boquinho, Carina. Olha lá, galera, gargantinha da quanta tá. Viu? Toda vermelha. A médica falou que olhou. E mesmo assim, nós vamos... Nós vamos ter que fazer o teste, né? Ela também. O teste do bagulho. Entendeu? Só que hoje não faz, né? Aqui em Portugal, hoje é domingo, aqui hoje não faz. E eu tô tentando aqui, os laboratórios são todos fechados, pra colheita. e só pra amanhã que vai poder fazer esse teste. Sabe por que ela não olhou bem a garganta? Eu percebi que a Karina tava sempre põe a língua pra cima. Ela, Karina, abaixa a língua, abaixa a língua. E ela não olhou muito bem. Mas ela não deitou a Karina no seu colo e fez assim igual eu fiz agora, não? Quando ela não terninha abaixou a língua dela? Ela tava sentada. Ela olhou aqui. Ah, peraí. Não tô esperando porque eles não olham bem. Se tiver algum médico assistindo o vídeo, viu como é que olha a garganta de uma criança? É só ela deitada, simples. É como a Karina falava que ela não sentia dor nenhum. Ela diz, mas ela sentiu o quê, mãe? Eu disse, nossa, febre. E ela não deixava essa dor de garganta. Ela só falava o quê? Ai, mas, né? Ela olhou mais ou menos. Mas é complicado, velho. Vamos levar na Cufre aqui em particular pra ela fazer o teste? Será que eles mandam depois pra lá? Saúde 24 também? Não sei como é. É porque, sabe que a gente fica assim revoltado? Galera, eles falam, fala com os testes tá subindo e tudo e tal. A gente levou a menina no hospital e no hospital eles não tem capacidade de fazer um teste, né? Disso, né? Eles lá podiam tirar a colheta no próprio hospital também fazer teste. Porque a gente não sabe. Ela tá conchipada. Ela tá com o nariz escorrendo hoje. Não tá? Ela tá conchipada. Ela tá gripada. Hoje ela amanheceu mais... Eu acho que ela tá gripada, entendeu? Isso não é o bagulho. Porque da outra vez que nós pegamos o bagulho, ela não deu nada. Entendeu? Não é bagulho. Isso não é bagulho que ela tem. Ela tá conchipada e gripada, eu acho. É que com essa mudança de tempo ela tá conchipada. Entendeu? Só que eu fiquei indignado agora. Hoje é olhar a garganta da menina e a médica outra lá em pleno hospital vira e fala que a garganta tá boa. Não tá. Ela tá reclamando dor de garganta. Tem que botar própolis pra dor de garganta aí. Ela não olhou, velho. Ela não olhou, não. Ela não olhou, não. Entendeu? Eles não olham, não, galera. Aqui, hoje em dia, você vai... Só existe só o bagulho. Não existe mais nenhuma outra doença, sabe? Eu vou ligar pro Acuf. Vai comer, Karina? Cereal? Cereal. Será que você vai conseguir com a gargantinha comer? Galera, eu tentei fazer a marcação pela Acuf também. Não dá, exato. É engraçado. O site deles tá escrito assim. Eu não nunca fome na Acuf. Mas a Acuf é um hospital particular, sabe? E a gente pensou em pagar ela pra ela uma consulta agora, pediátrica. Só que, tipo, tem um número lá pra você fazer a marcação. Tipo, e tem vários testes lá que dá pra fazer. Teste pro bagulho. E tem um teste rápido que sai o resultado em uma hora, né? Porque sabe fazer isso. Tá lá o número pra ligar. Eu ligo pro número e tá lá. Domingo, nove, a tantas horas. Eu depois vou mostrar o site pra vocês. Tá lá. Aí eu ligo pra lá e falo. O número não está disponível hoje. Quanto tá que tá em dias úteis. Mas tá, vamos assim. Não dá pra fazer. Se a gente quer fazer o teste rápido, a marcação número tinha que estar disponível toda hora, né? Porque se eu quero fazer o teste rápido, com certeza eu vou ligar já num dia, né? Agora eu vou ligar segunda-feira pra marcar pra terça-feira fazer um teste rápido. Aí eu faço o teste normal porque esse teste rápido não é 100%, entendeu? Mas já dá pra ter uma noção. A própria Cuf fala que ele, apesar desse teste de negativo, depois você tem que fazer um outro, entendeu? De confirmação. Um negócio assim. Mas pronto. É, ela... Febre ela já não tem. Não recebeu sem febre, né, Natália? Eu não tenho. E... Ela não tem... Ela não tem... Pronto, nós também demos remédio a ela, mas ela não tava... Não tava. Deu 37. Nós medimos 36, quase 37 graus. Não é febre? 36,7. Isso não é febre, entendeu? Só que a garganta dela... A gente tá reclamando muito da garganta, né, Karina? Ela tá no banheiro agora. Ela tá reclamando muito da gargantinha. E eu fui ver a garganta dela toda inflamada. E, tipo... E ontem nós foi no hospital e eles não viram que a garganta dela tá inflamada. Ela não viu bem. Ela não viu bem. Sim, eu sei. Pronto, eu acredito. Não viu bem. Como, Karina? A febre, né? Eu sei como é que eles olham as coisas. Entendeu? A pessoa tá lá no hospital, saiu de casa já, né? A pessoa podia já olhar bem, conferir mesmo a garganta da pessoa ver se ela não conseguiu ver bem. Olhasse, tentasse olhar bem. Falei, não, mãe, ela não tá deixando. Deita ela, vamos olhar bem. Pra ter certeza, mas... Mas não, já é logo. Não, é febre, criança é normal. Vai, vai, vai embora. Foi assim, né, que ela fez, né? Pronto. Mas é o quê? E eu acho que isso é constipação. Isso não é o bagulho. Mas, assim, nós vamos ser obrigada a fazer o teste agora, né? Vamos ter que fazer o teste amanhã ou depois fazer a marcação. Hoje eu não consigo marcar nada. Os números não consigo marcar. A gente fica assim nessa. Não sabe o que fazer. O jeito é esperar. Bom que ela tá bem agora. Agora ela tomou o remédio e tá bem. Eu vou dar própolis ela pra garganta. Tem um própolis aqui pra garganta. Isso aqui, ó. Isso não tem problema. Aqui, ó. Para garganta. Isso é própolis spray. Isso é muito bom. 100% natural. É o que eu vou dar pra garganta dela. Então vamos dar esses dois remédios aqui, ó. Brufem e Benerol. Filha, vai tomar leitinho, vai. Com um negócio. Eu não queria. Vamos ver se ela vai conseguir comer, galera. Tá vendo? Ela tá bem? Tá aqui, tá aqui, ó. Comer um poucozinho, galera. Não conseguiu comer a metade do negócio ali. Não conseguiu comer a metade, né? Conseguiu comer a metade, né? Engoliu bem? Conseguiu engolir, Karina? Doeu não a gargantinha? Hum. Não, mas a garganta é assim. Agora ela tá bem. A noite ela pode amanhecer de novo com febre. Mas a febre tá dando é consequência da garganta. Sim, eu sei. É da inflamação da garganta. Mas agora com esse vírus. Percebeu, galera? Você sabe. Sim, é isso. Ei, mãe. Mas é assim. Se ela tiver com vírus, não é filho. Nós todo mundo vai acompanhar de novo. E até minha mãe esteve aqui ontem. Pô, azar da minha mãe. Minha mãe veio cá e o girassi ontem. E veio e ela tava boa. Assim que minha mãe e o girassi foram embora, que ela começou a ficar com febre. Entendeu, gente? Ela não tinha noção que ela tava assim. Entendeu? Mas não é. Ela não tá com isso. Não é, não é. Ela não tá. Entendeu? Ela não tá. Isso é da garganta dela. Ela tá com constipação. Ela tá constipada. Tá com a garganta inflamada. Só que hoje em dia, galera, você dá uma constipação, aí já logo quer fazer o teste. Quer isso? Entendeu? E eu não importava fazer o teste nela hoje. Eu queria ir, mas hoje tá tudo fechado. Tem que esperar até com a manhã. Mas aí amanhã como é que faz? Aí tu precisa de trabalhar. Ela não vai poder ir pra creche. Eu vou ficar com ela em casa, certo? Beleza? Mas e se ela tiver com o negócio também? Tu foi trabalhar? E eles... Cadê os testes pra fazer? É por isso que sobram os casos, exatamente. Eu tô tentando de tudo, galera. Eu já tentei ligar pra vários lugares, mas tá tudo fechado. Os domingos eles não fazem... Como é que eles passam na televisão a quantidade de casos que tem no domingo? Você tá tudo fechado e eles não fazem teste hoje? Explica isso. Não, vamos tudo boa. Vamos catar a outra linha agora. Pode ser faz teste, não sei. Pode ter que ter feito a marcação antes pra fazer hoje, né? Galera, boas notícias. Galera, boas notícias. Sabe o que nós vamos fazer? Aqui nas farmácias vende o autoteste do bagulho. Eu não quero falar o nome. A dona Augusta, por acaso, me ligamos pra dona Augusta. Ela que lembrou. Eu já tinha ouvido falar que ia vender. Eu também. Só que não tinha... Cinco euros custa. E eu vou lá... Eu liguei até pra farmácia agora pra confirmar. A menina falou que vende. Aí a gente pode fazer em casa. É um teste rápido, feito pela saliva, eu acho. E... Mano, não sei como é que é, mas eu acho que é pela saliva. Eu estive olhando aqui. E é uma coisa rápida pra gente fazer. Mesmo só pra ver... Pra gente tirar um pouco dessa dor que a gente fica ansioso. Quer saber, não quer. E, mano, pronto. Vamos lá fazer esse teste rápido. E depois a gente liga pro Saúde 24, fala que a gente fez o teste. Depois faz o teste mesmo, como deve ser, entendeu? Porque eu tenho certeza... Galera, ela não tá com isso, velho. Se ela tá com dor de garganta. Foi essa mudança de clima, inflamou a garganta dela. E ela deu febre. Que consequência disso, sabe? Só que, mano... A gente vai no hospital, a gente olha a garganta da pessoa e fala que não tem nada. Eu abri a garganta da menina hoje e eu assustei, velho. O bebê tá dormindo. Tá vendo? Coisinha, graças a Deus, tá tudo bem, galera. Graças a Deus. Vai, bora lá comprar esse teste rapidão. Galera, comprei, galera, o teste. Volto o tempo. Mano, vem o cotonete aqui. Vem uma coisinha quadrada aqui dentro. E ela disse que o papel aqui vem explicar tudo, sabe? Tá vendo que o teste é rápido? Aqui vem explicar tudo como é que faz. Depois eu chego em casa e a gente vai fazer. Só que eu tenho que dar uma passadinha aqui no mercado rapidinho aqui. É... Quando a Natália pediu... Pediu não, não tem que comprar café. Não tem nenhum café em casa. Eu vou comprar um café aqui. E nós já vamos pra casa e já vamos fazer esse teste nela. Vamos logo ficar tranquilo, sabe, galera? Vamos lá rapidinho no mercado. Nem vou gravar nada. Já vamos logo pra casa, já. Pronto, galera. Amor? Testezinha. Cadê ela? Tá lá, não. E ela? Como é que ela reclama mais? Não. Então, princesa, tá bem? Tá bom. Ela tá bem, galera, aqui. A febre volta, sabe? Quando tomo remédio, passa febre. Né, meu amor? Pois. Vai, vou ler aqui, galera. Ver como é que faz pra fazer esse teste aqui. Ele tem... Ele tem muito... Olha como é que ele é. É do nariz mesmo. Nariz. Olha lá, vem um fotonete. Eu acredito que é nariz. Pode ser saliva também. Pode ser saliva, né? E tem uma coisinha aqui, durinha, aqui. Deve ser alguma maquininha, não sei. Eu vou ler isso aqui. Ver como é que faz, galera. Pronto. Vamos fazer esse teste mais rapidinho pra gente, né, meu amor? Já. Fica mais tranquilo. Mas mesmo fazendo esse teste, depois a gente vai... Pronto, vamos ver, né? Eu acho que vai dar negativo. Eu acho que não tem nada, não. Galera, eu tava lendo aqui, não tem muito segredo, não. O que tem que fazer é colocar o cotonete. Essa coisinha aqui. É... No nariz. Até na parte de superfície do nariz. Rodar quatro vezes pra um lado. Eu girar. Depois tira a mesma ponta, coloca no outro lado do nariz. Roda mais quatro vezes. Entendeu? O outro lado. Depois tira isso. Coloca no liquidozinho. Que é essa coisinha aqui, tá vendo? Vem a coisinha com líquido. Coloca o cotonete ali dentro. Roda dez vezes, tá vendo aqui? Roda dez vezes. Um, dois, três, quatro. Depois tira e tampa com aquela pontinha ali assim, ó. E depois dessa pontinha, você vem nesse aparelhozinho que vem aqui, o sensor. E coloca quatro gotas na parte redonda. Aí aqui vai surgir as listas, tipo teste de gravidez. Tem que esperar quinze a trinta minutos. Entendeu? Você marca no cronômetro e espera. Se passar dos trinta minutos e não der nada de resultado, é porque o teste deu errado. Entendeu? Aí tem que esperar quinze a trinta minutos e vai aparecer. Tá vendo aqui? Se der positivo, aparece assim. Dois. Dois pauzinhos. Entendeu? Ou uma lista cinza aqui assim, tá vendo? Uma lista tipo meio cinzinha aqui assim, com uma assim. Pronto. Isso é negativo. Inválido é assim, ó. Se der só uma linha embaixo e uma linha cinza assim. Assim é positivo. E assim é negativo. Se der só uma linha em cima, no C. Entendeu? Não tem muito segredo. Bora fazer? Vai, galera. Eu vou fazer aqui rapidinho. Essa parte aqui, esse processo aqui de botar no nariz dela, eu não vou gravar. Eu não vou mostrar pra vocês, não. Depois eu já mostro só pingando a gota aqui, nesse negócio aqui. Né, meu amor? Não. Vou esperar a Natália despachar aqui pra nós fazer o teste nela. Bora lá. Galera, já tá feito, galera. Marquei aqui no cronômetro. Eles falam que marca. Ela chorou um bocadinho. Né, filha? Mas foi preciso. E... É que incomoda, né? Só incomoda. Isso não é doido? Faz cócega? Mas fez cócega. Né? Mas pronto. Agora tem que esperar. Aí pinga quatro gotas nesse negocinho aqui, ó. Não tem erro? Pinga quatro gotinhas, tá vendo? A mistura fica aqui, ó. Tá vendo? Vai, parredinha. Vai, parredinha, filho. A gente faz e depois esfrega. Pronto. Agora é esperar pra ver o que que vai dar, Sam. Se eu fechar, você baixar. Sim. Agora tem que esperar. Não vale a pena eu ficar aqui olhando. Quando der os riscos, eu já mostro pra vocês. Tá bem, galera? Se der... Tem que esperar. Ó, se der um risco só no cedo, é negativo. Se der um só, assim. Mas ele dá um risco forte, sabe? Dá negativo. Se der dois assim, dá positivo. Se der um forte e um fraco embaixo, também é positivo. E se der só embaixo, só, é inválido. O teste falhou, entendeu? Por acaso tá dando um risco ali no cê, sabe? Mas nem tudo tá perdido ainda, né? Tá vendo? Ele deu um risco ali no cê, ó. Mas acho que ele fica mais forte o risco, né? Tem que esperar. E o líquido mole, a espuminha toda, sabe? É mais ou menos o teste de gravidez também. Vendo aqui, dá dois. Tinha que ter dado dois, né? Será que deu negativo? Quando tem que esperar. Eu vou esperar quinze minutos, sabe, galera? Vou esperar quinze minutos, depois a gente olha. Tá pra um minuto ainda. Do jeito que tá aqui, ele é negativo, sabe? Pronto. A gente vê que nós esperarmos. A gente vê o que que dá. Esperar quinze minutos aqui, aí eu já mostro pra vocês. Pronto, galera, quinze minutos. E, galera, deu negativo. Eu não saí os quinze minutos daqui, olhando. Nela, não tá aí? Deu negativo, tá vendo? Ó, negativo. Olha ali, como é que é. Deu negativo. E eu tava olhando aqui, ó. Programe o cronômetro e leia o resultado do teste após quinze a trinta minutos. Ou seja, você tem que ler o resultado aqui, olhar, entre quinze a trinta minutos. Aí tá escrito aqui, aviso. Se o resultado for lido após os trinta minutos, aí o resultado pode estar incorreto. Ou seja, agora se eu esperar mais tempo, isso aqui pode se des... Entendeu? Já se estraga, né? Tem que olhar, né? Tem que olhar nesse tempo. Tem que olhar entre os quinze aos... É facinho fazer o teste, galera. Eu mostro logo. Mano, suave, galera. Suave na nave, mano. Eu agora... Qualquer sintoma que eu sentir, mano, é cinco euros, eu vou levar mais e compro o teste. É menos burocrático do que se ele ligar pro Saúde 24, sabe? Não tô falando. Tem que ligar. O Cé tem que ligar. Entendeu? Tem que ligar. Mas é menos burocracia e menos chatice. Não é verdade, Natália? Porque, mano, é muita burocracia, galera. Pra gente fazer um teste, velho. Nossa, mano. Eu nunca vi gostar de burocracia assim. As pessoas complicam demais as coisas simples. Eu não entendo, cara. O que eu... Entendeu? As coisas que não é pra ser complicadas, isso complica. Como é que eles querem combater o bagulho assim? Como é que eles querem combater isso? Não sei. Me explica pra mim. Não sei. Me explica pra mim. Caraca, mano. Galera, eu tô revoltado. Eu juro pra vocês. Eu tô revoltado. O que mais tá pegando eu e a Natália aqui que eu não consigo entender. Eu não sei se foi descaso. O que que foi, né? Que a médica, mano, olhou a garganta, carinha, falou que não tem nada. Não, eu tô nervosa. Mas a Saúde 24 mandou nós ir? Ela ficou nervosa. Mas só com febre você tá aqui. Só com febre? A menina tava com 39, 5? Pois. A menina tava com 39 graus, 3, galera. Não baixava. Entendeu? Eu vou fazer o que com a menina? Antes, antes. Vou levar no hospital, quer dizer, senhora. Dá o venerol. Dá o brufem. Agora eu sei que não pode dar o brufem. É, é isso. O que fazer? Exatamente. Não. É assim, nós levamos lá. Eu liguei com a Saúde 24 antes e eles falaram que eu podia levar em Cascais. Pronto, beleza. Levei lá no hospital de Cascais. Na pediatra. Aí a médica lá, só com uma febrezinha atrás. Só com uma febrezinha. Sabe o que ela tava só com a febrezinha? Porque nós chegamos lá na triagem e já logo deram remédio pra baixar a febre dela, não foi? Aí a mediu, tava 39 e tal. Aí a menina deu o remédio pra baixar e eles chamaram nós uma hora depois. A médica chamou a gente uma hora depois que deram o remédio. Aí quando chegou lá... Ela tem febre lá, porque quando eu tô chegando na trilhagem, ela já logo mede febre e tudo e manda pra ela. É isso que eu tô falando. Esse resultado é ela tirou, ela não pediu. Mas o que que aconteceu? A carinha quando tá com febre, fica enjoada. Mas quando ela toma o remédio, ela fica bem disposta, ela melhora. Agora tá bem disposta. É isso que ela falou. Aí ela melhorou, chegou na médica rindo, bem disposta. A médica, aí ela tá bem. Mas a médica não viu como nós vimos ela com febre, entendeu? Aí, beleza. O que que ela tinha que fazer? Olhar o básico, né? Nariz, ouvido, garganta. Olhou tudo. E falou que a menina não tinha nada. E nós vindo em casa, e a menina reclamando da garganta agora, foi ver a garganta da menina toda inflamada, galera. Absurdo. Cês viram aí, dá pra ver, né? É nítido. Eu filmei um bocadinho pra vocês verem, dá pra vocês verem que é nítido. Como é que tá tudo vermelho, inflamado? Como é que a médica não conseguiu ver isso, mano? Não sei. Mas pronto, galera. Vai, chega de enrolação, galera. Eu sei que eu vou levar hate nesse vídeo, vai vir gente me xingando. Mas o que? Porque eu tô gravando isso. Só que só lembrando vocês que eu gravo a minha rotina. E, mano, eu gravo a minha rotina e eu vou gravar o quê? Eu vou inventar outra história e vou deixar esse assunto de lado, né? Querem que eu faça isso? Não tem como fazer isso. E se quiser dar hate, mas eu reclamo mesmo. Quando eu acho que tá errado, eu reclamo mesmo. Eu acho que é a burocracia danada mesmo pra fazer um teste. Mano, eles querem combater a parada, mas você liga pra eles. Tipo, eu liguei ontem pra eles, e eu tenho que fazer o teste só segunda-feira. E hoje, domingo, eles deixam a gente livre pra andando pra onde que for, assim, mano. Eles tinham que fazer o teste na hora. Sinceridade, eu acho que ligou, já que liga pra lá, a menina fala assim, ó, vai no local tal. Eles tinham que ter um ponto pra fazer o teste 24 horas, velho. Todos os dias. Eles querem combater a parada, tem que ser assim. Eu acho que o hospital onde o hospital já fazia pra carinha. Eu também acho, a gente tinha que fazer o teste no hospital também. Quando ela chegou com febre. Caramba, mano. Quando ela desconeu. Eu também acho, eu pensei isso também. Os hospitais tinham que ter... Quando você chegou no hospital, lá nos hospitais mesmo, todos os hospitais tinham que ter um lugar antes. Você chegou com febre. Qualquer pessoa, a primeira coisa é fazer um teste. Mesmo que seja um teste rápido, assim. Entendeu? Mas pronto, galera. É, vai muita gente discordar de mim, vai gente concordar, mas é o que eu penso e tá dada a minha opinião. E ó, beijo pra vocês. Karina, tá bem? Fiquem com Deus. E mano, quando tiver que reclamar, reclama mesmo, galera. Porque a gente paga imposto, a gente paga nossas paradas, tudo. E a gente tem que reclamar mesmo, entendeu? Porque se deixar, mano, ele só mete burocracia em cima da gente e come até o nosso fígado. E não fazem nada. Tem que meter a boca no trobole e falar mesmo. Senão essa parada não resolve, não. Tchauzinho, galera. Fiquem com Deus. E não me mandem voltar pra minha terra, não, porque eu tô muito bem aqui em Portugal. E não me mandem voltar pra minha terra.